Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a vocês todos. Eu estava pensando ainda sobre aquele versículo que Deus disse, Deus quem falou, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, etc. Eu só queria que você soubesse o seguinte, vamos avaliar essa palavra unindo-a com a história de Naaman. Você sabe a história de Naaman? Se não sabe, vai ficar sabendo. Naaman foi um ministro da guerra, o principal homem da Síria, o mais poderoso. Seria, assim, hoje o ministro militar, o ministro que tem todo o poder, depois do presidente ou naquela altura do rei da Síria, ele era o mais importante. E por causa dessa importância que ele tinha, obviamente ele deveria ser um homem muito orgulhoso, muito prepotente, muito, enfim, arrogante, etc. Veja só, é assim que eu penso. Além disso, ele era um homem completamente avesso a Israel, inimigo número um de Israel, que era o povo de Deus. Avesso ao povo de Deus, inimigo do povo de Israel. Além disso, ele era incrédulo, cético com respeito ao Deus de Israel. Se ele era inimigo inimigo de Israel, imagine como ele seria inimigo de Deus. Então, era um homem completamente avesso a Deus, a fé, a palavra de Deus, a tudo o que diz respeito ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E aí, o que aconteceu? Ele contraiu o lepra, a sua serva falou para a sua patroa, sua senhora, a sua senhora, dizendo que havia em Israel um profeta que poderia resolver o problema dele. E na mão foi até ao profeta, você já sabe, ele, em princípio, não queria se submeter à palavra do profeta. O profeta nem o recebeu. O profeta, o profeta Eliseu, nem o recebeu. Mandou o recado, vai lá, diga para o comandante para ir se lavar sete vezes, mergulhar sete vezes no Rio Jordão. E aí, o que acontece, minha amiga, meu amigo? O que nós vemos nisso? Deus fala, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ora, Deus não fez acepção da posição de Naamã. Ele era um homem rico, poderoso, era um homem arrogante, arrogante, orgulhoso, pedante, odiava o povo de Israel, não cria no Deus de Israel. Quer dizer, ele tinha tudo, 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 tudo para ser um amaldiçoado na vida. Só que, o que isso mostra? O que eu vejo em Naamã? Eu vejo na Naamã as pessoas deixadas de lado nesse mundo, que não são crentes, que não são evangélicas, que não pertencem a uma denominação evangélica. Aquelas pessoas, coitadas, que estão aflitas, feridas, sejam católicas, sejam evangélicas, sejam espíritas, sejam muçulmanas, sejam budistas, sejam judias, sejam lá o que for. Não importa a religião, não importa a crença, não importa a tradição, não importa a vaidade, o orgulho, a prepotência, os pecados, não importa nada. Quando a pessoa, qualquer que seja a pessoa, se humilha diante de Deus, e ele se humilhou porque ele se submeteu à palavra do profeta, que era o servo dele. Submetendo-se à palavra do servo de Deus, do profeta Eliseu, ele estava se submetendo a Deus. E como ele obedeceu, obedeceu à palavra do profeta dada por Deus, o que aconteceu? Ele ficou limpo da sua lepra. Mostra, então, claramente que Deus é o mesmo para todas as pessoas. Não importa a religião, não importa a filosofia, não importa se é homem, se é mulher, se é homossexual, lésbica, não importa se é ladrão, se é uma pessoa de bem, não importa se a pessoa é bandida ou é mocinho, não importa a situação da pessoa, qualquer que seja a pessoa, ela é uma alma. E quando essa alma está aflita, ferida, humilhada, e vem a Deus, ao Deus da Bíblia, e pede ajuda, ele estende a mão. Agora, eu fico pensando, poxa, quantas pessoas estão dentro das igrejas que se intitulam isso, aquilo, aquilo outro, e são arrogantes, porque são isso, são obreiras, são bispos, são pastores, são esposas de pastores, são isso. Nada disso tem valor. O que tem valor, minha amiga e meu amigo, é a pessoa ser humilde. Humilde. Quando ela é humilde, quando ela se sujeita. Sujeitar é ser humilde, é obedecer. Quando você se sujeita ao seu patrão, você é humilde ao seu patrão, pelo menos a ele. Então, você obedece a palavra do seu patrão, da sua patroa, não é? Então, é assim com Deus. Quando a pessoa é humilde, contrita, e Deus permitiu, Deus permitiu, Deus não colocou lepra em Naamã, não, mas permitiu que ele contraísse lepra. E quando ele veio até o seu servo, o profeta Eliseu, Deus ouviu a sua prece, ou a sua oração. Então, Deus permite que nós sejamos levados aos desertos, às lutas, às dificuldades, para que a gente venha se humilhar. Meu Deus, está aqui a minha vida. Me perdoa. Eu não sei. Eu quero que o Senhor me perdoe. Me ajude. Me dê uma resposta. Porque o Senhor não é Deus de pau, de pedra, de metal, mas o Senhor é um Deus vivo. Então, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Pronto, Deus atende. Então, neste domingo, nós vamos ter o sétimo mergulho, tipo Naamã. O mergulho na palavra de Deus. E você é o nosso convidado. Fica aí essa palavra para despertar a fé daqueles que pensam que, pela posição social que ocupam, elas são melhores do que outros. Ou pensam que, por causa de serem religiosas, fervorosas, leais à sua igreja, leais ao seu pastor, isso é suficiente para agradar a Deus. Quando a gente é humilde diante do Altíssimo, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a fé, qualquer que seja a filosofia, se ela se humilha, Deus ouve a sua oração. Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.